O que é o ponto é o ponto é o inicial? E aí E aí E aí Joga muito, joga muito, se deixar ele vai levar na cara do gol Aplausos Aplausos Meteu na frente Aplausos 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 Que beleza Começa o contudo e abre o placar Aí eu vejo o estilo desse time Claudio Lopes Vai, vai, Jara, vai, Jara, olha aí, pensando agora Ortega Olha o perigo Pega bem, Valerão Olha o gol, olha o gol Olha o gol 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 É mais um, mais um na carreira dele Mais o que que é? Abusa teu talento Confira comigo no replay Você conferiu? Que jogador Pro gol De friga Sozinho De friga De friga Olha o perigo De friga De friga De friga Descabeza De friga Dê-lum-a-t-n-se, que é.